Você é daqueles que vive espalhando por aí que gosto não se discute? E que em se tratando de opinião, cada um tem a sua e todas elas devem ser respeitadas igualmente? Bom, em se tratando de arte, nós vamos conhecer um filósofo que não pensa bem assim. Gente, oi gente, bem-vindos ao Luftballon. Eu sou o Bruno Neco e você está a bordo do nosso balão de ideias. No vídeo de hoje, uma discussão sobre o texto do padrão de gosto de Hume, filósofo escocês, moderno, que instaurou e representou na filosofia uma corrente chamada empirismo. O texto a que me refiro é um capítulo do livro Ensaios Morais, Políticos e Literários, lançado pelo autor em 1742 e futuramente ele foi mexendo nesse texto, lançando outras versões, mas que foi finalizado próximamente em 1777. Nesse texto, o Hume procura discutir, então, se em se tratando de arte, existe uma espécie de padrão que possa definir o que é belo, o que é feio, o que agrada, o que não agrada. E para isso ele vai proporcionar a gente uma caminhada a partir de alguns conceitos que estão aqui estabelecidos dentro do seu arcabouço filosófico, que, como eu disse anteriormente, é empirista. E ser empirista significa o quê? Significa que, para o Hume, e assim como para todos os outros filósofos empiristas, a experiência é que determina o conhecimento humano, não somente a razão de maneira pura. Ou seja, o ser humano conhece a partir daquilo que experimenta no mundo. Ele vem ao mundo como uma espécie de folha em branco e tudo aquilo que está nele foi escrito, foi colocado a partir de suas experiências. No início do texto, o Hume introduz o assunto dizendo que, no vulgo, no senso comum, nós estamos acostumados a dizer que opinião é uma coisa que varia muito entre as pessoas. Cada pessoa pensa uma coisa em relação àquilo que vive no mundo e sente também uma coisa diferente do outro em relação àquilo que vive no mundo. Tanto é assim que a gente tem o costume de ver que, mesmo em pessoas que foram criadas no mesmo país, com a mesma cultura, com a mesma família, inclusive, com até a mesma idade, numa mesma época, têm opiniões e gostos diferentes. A gente se acostumou a perceber que somos diferentes naquilo que percebemos do mundo. Tanto é assim que o Hume vai dizer, a gente chama de bárbaro aquilo que não é do nosso gosto, ou seja, que não coincide com aquilo que a gente pensa. Fora assim, por exemplo, a maneira com que os europeus perceberam os índios nas Américas quando foram descobertas. Foi assim, por exemplo, quando nas diversas reformas, revoltas protestantes, católicas, as duas visões de mundo religiosas se embateram e perceberam que aquilo que não coadunava com a opinião daquela pessoa que estava à frente era chamado, então, de estranho, de bárbaro e, de certa forma, deveria ser, inclusive, dizimado. É assim em vários campos da vida. A gente se diverge em muitas coisas. O Hume vai dizer, por exemplo, no campo, por exemplo, da ética da linguagem, inicialmente a gente concorda. Concorda, por exemplo, que deva existir uma palavra para o sentimento que é o amor. Assim é em todas as culturas. Existe uma palavra que ordena, a partir dela, o sentimento do amor. Mas aí o Hume vai dizer, quando a gente vai perceber isso individualmente dentro das culturas, a gente percebe que essa palavra, apesar de ser uma mesma tentativa de sintetizar um sentimento, ela diverge entre as culturas. Vamos pegar aqui o povo grego. Tinha pelo menos três palavras para o sentimento de amor e esse sentimento, ele diferenciava entre eles. E, na língua portuguesa, a gente tem, por exemplo, só uma palavra para determinar vários tipos de amores. A ética também proporciona uma divergência no campo do particular, quando existe uma concordância no campo do universal. Todas as culturas vão identificar uma necessidade de justiça, de bondade, de misericórdia, de humanidade. Porém, cada cultura, cada povo, cada indivíduo vai entender amor, bondade, justiça, humanidade de uma maneira diferente. Então, mesmo que no campo do universal as pessoas concordem, também haverá uma discordância no campo do individual. No campo da ciência, por exemplo, e no campo da opinião, acontece o contrário. O Hume vai dizer, por exemplo, que universalmente há uma divergência no entendimento das coisas, porque cada cultura, cada religião, cada país vai entender cientificamente o mundo de uma forma. Mas, quando se individualmente explicam-se os termos, ó, eu estou usando aqui dessa maneira porque eu peguei desse jeito, quando eu determinei essa experiência, eu coloquei sobre determinadas condições aqui, ou seja, no campo do individual, quando as coisas se esclarecem, aí sim há uma concordância. Dizendo isso, parece que o Hume quer nos convencer do seguinte, que realmente, então, o gosto não se discute, porque sempre haverá divergência, seja no campo do universal ou no campo do particular. Tanto é assim, que ele vai dizer o seguinte, ó, no campo dos juízos, sempre há uma inverdade, porque quando eu digo, eu acredito que isso seja assim, ou isto é assim, aquilo que eu digo, não está de acordo com o que está no objeto. Então, quando eu me coloco diante de alguma coisa, e exprimo um juízo, ou organizo um conhecimento a partir do que eu vejo desse objeto, aquilo que eu acho, a minha opinião, ou até mesmo o conhecimento que eu extraio dessa experiência, não vai ser a mesma em todas as pessoas, porque cada um entende o objeto de uma maneira. Assim, eu posso dizer que a opinião não está concorde com o objeto. Já no campo dos sentimentos, acontece também a mesma coisa, uma espécie de variação entre as pessoas. Aquilo que eu sinto só é verdadeiro para o Hume em relação a mim mesmo. Então, a dor que eu sinto, a chateação, a angústia, o frio, todos esses sentimentos, sensações e emoções que são para o Hume sempre físicas, são sempre verdadeiras, porque elas estão relacionadas a mim, e não ao objeto. Portanto, por mais que você experimente uma sensação de frio junto com um amigo seu, o frio que você sente e o frio que o seu amigo sente, eles podem ser comparados, mas eles só serão verdadeiros para você e para ele na medida em que vocês estão experimentando. Agora, quando um vai dizer para o outro está muito frio, o outro vai dizer ah, nem está tão frio assim, esses julgamentos, eles não são verdadeiros, porque eles correspondem à materialidade, e essa materialidade, ela é julgada de forma subjetiva. E em se tratando da arte, então, Hume, o que eu posso dizer sobre a arte, sobre o reconhecimento do belo nas coisas? Existe uma capacidade em nós, seja do julgamento ou do sentimento, de reconhecer essa beleza nas coisas? Bom, o Hume vai dizer não é aqui, então, questão de gosto, ou seja, cada um reconhece de uma maneira. O que nós podemos entender aqui é o seguinte, a beleza, ela pode ser percebida, sim, de maneiras diferentes, a partir do julgamento ou do sentimento. Porém, nós podemos percebê-la melhor ou de pior maneira, de acordo com o que está nela? Não, de acordo com a disposição interna do nosso espírito. E ele vai dizer o seguinte, a beleza não é uma qualidade das próprias coisas, existe apenas no espírito que as contempla, e cada espírito percebe uma beleza diferente. Então, a beleza não está no objeto, portanto, ela não depende de uma opinião, ela não depende de um julgamento para que ela seja verdadeira. Também, ela não está propriamente em nós, porque aí seria uma espécie de beleza determinada pelo sentimento. Então, pois, onde está a beleza? A beleza está no momento em que a disposição interna do meu espírito reconhece algo no objeto. Vamos pegar aqui, então, o exemplo do paladar. O paladar só reconhece o amargo e o doce porque ele tem predisposições internas na fisiologia, daqui da língua e do aparelho da boca, e ele reconhece isso por causa dessas determinações fisiológicas. Então, o amargo ou o doce não está na comida, naquilo que vai ser degustado, está na minha percepção da comida. Portanto, se eu percebo mais amargo ou menos amargo, mais doce ou menos doce, depende da minha disposição fisiológica. É aí que o Rima vai dizer o seguinte, então. Depende de como está o meu paladar que eu vou perceber mais ou menos esse amargo e esse doce. Por exemplo, se eu estiver doente, eu vou perceber de uma maneira oscilante esses gostos. Agora, se eu estiver mais saudável, com uma saúde mais em dia, eu vou perceber de uma maneira mais refinada o gosto das coisas. Assim também é a percepção da beleza na arte. Quanto mais refinado estiver o meu espírito para percebê-la, mais eu vou reconhecer a beleza. Quanto menos refinado ele estiver, menos eu vou reconhecer a beleza. E a esse refinamento do espírito, o Hume chama de delicadeza. É preciso delicadeza para reconhecer beleza nas coisas. É tão verdade que nosso espírito reconhece beleza de forma universal em umas coisas mais do que outras que algumas obras artísticas, literárias, algumas pinturas, alguns poemas, eles sobrevivem aos séculos. Eles sobrevivem às críticas, a duras críticas das culturas diferentes diante do mundo. Vamos, por exemplo, pegar a Mona Lisa. É difícil você dizer para mim que existe algum momento na história ou alguma cultura que determinou que aquele quadro, por mais que individualmente não se gostasse dele, alguma pessoa ou outra, que aquele quadro fosse feio ou que estivesse nele alguma característica que não agradasse ao gosto. Ah, Hume, mas eu acho a Mona Lisa feia, eu não gosto. Bom, isso você pode dizer, então, dizia Hume, no campo do sentimento. Mas enquanto uma apreciação estética mais centrada, de acordo com as leis do seu próprio espírito, você vai reconhecer, mesmo que você não goste, sentimentalmente, emocionalmente, ou, sei lá, qualquer coisa no campo do físico, você vai reconhecer que ela é bela, porque ela sobreviveu ao tempo. Então, uma grande característica de uma obra para que ela seja bela é que ela sobreviva, tanto ao tempo, quanto às culturas e às críticas dessas culturas. Assim, podemos dizer que existe no espírito humano princípios de aprovação ou de desaprovação para alguma obra. Mas como eu vou garantir que isso seja feito de uma maneira excelente? Bom, é aí que o Hume vai dizer que nasce a figura do crítico. O crítico que cultivou em si mesmo a delicadeza, esse conceito que ele introduziu aqui. Como é que esse crítico introduz a delicadeza? ou cultiva a delicadeza a partir de uma coisa chamada hábito, que é um outro conceito que ele também usa em outras áreas da teoria do conhecimento dele, por exemplo. O hábito é que vai formar um bom crítico. Quanto mais obras, quanto mais literatura, quanto mais pintura, quanto mais música, quanto mais audiência eu prestar às diversas obras de artes existentes no mundo, mais delicadeza eu vou adquirir no meu espírito. eu vou conseguir mais aparatos, mais ferramentas para comparar as obras, para determinar o que nelas me agrada, o que não agrada, ou o que vai sobreviver nas culturas, nas críticas. Uma segunda característica que deve cultivar o crítico é elevar as suas conclusões acima de todo preconceito. Então, você não vai levar para a sua crítica em relação à obra de arte nada que você goste, desgoste, nada que você aprendeu, desaprendeu dentro de casa, nada que é do campo pessoal, que é um preconceito que você levou para a apreciação da obra de arte. Você vai deixar isso tudo de lado para construir a sua crítica a partir da apreciação e da comparação de outras coisas que você percebeu durante a sua vida de crítico. E assim, uma terceira característica seria levar em conta somente o objeto observado. Apesar de você trazer consigo ferramentas de outros momentos de apreciação artística, você vai analisar o objeto. Você não pode colocá-lo dentro de nenhuma escala, dentro de nenhuma comparação, mas inicialmente avaliar, colocá-lo nos seus padrões, mas somente ele, o objeto observado e analisado. E o que o crítico vai perceber nessa obra de arte? Ela é tão mais bela se ela se aproxima ou não do objetivo estético para o qual ela foi criada. Então, a obra será mais bela ou menos bela se ela se aproxima do seu objetivo estético. Então, beleza, para Hill seria aquilo que é um consenso entre os homens ou as mulheres, os seres humanos, de opiniões formadas a partir de um espírito saudável, a partir de uma crítica apurada e delicada. Para finalizar, então, ele vai concluir que é o seguinte, nós, todos, não temos capacidade de ser críticos de arte. Então, nós não podemos sair por aí dando palpites à tofa direito sobre alguma obra artística a ponto de dizer que a nossa opinião deve ser respeitada. Porque você só vai ser respeitado no campo da arte se você for um crítico de arte e obedecer a todos esses critérios que ele propôs aqui no seu estudo. Então, a gente tem que aprender mais a habituar-se à arte para falar dela, se isso é belo ou se isso não é belo. A gente precisa estar mais próximo desse comportamento de um crítico que tem um espírito de delicadeza para poder opinar mais e falar menos besteira. E aí, gostou? Você acha que gosto se discute, não se discute? Como é que é? Vamos conversar aqui nos comentários? Por hoje é só. Não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar nas suas redes sociais, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!